Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez estamos aqui para, tendo lido a palavra do Senhor, refletirmos juntos e encontrarmos um caminho de compreensão desta mesma palavra. E qual palavra é esta? Hoje, dia 29 de outubro, o Evangelho está em Lucas capítulo 13, dos versículos 31 a 35. E aqui o Senhor nos coloca uma imagem muito bonita de si mesmo. Jesus diz que ama como uma galinha que ama os seus pintainhos. Uma galinha que ama os seus pintinhos. Mas essa grande expressão de amor está num contexto de muito sofrimento, de muita dor. Diz-nos hoje o Evangelho, uma pessoa que coloca que a vida de Jesus está sob ameaça. Herodes quer te matar. Mas o Senhor não se deixa enganar com esta ameaça. Como se isso pudesse bloquear ou impedir de cumprir a missão para o qual o Pai do Céu o enviou aqui para nós. Ele diz, olha, eu tenho muitas coisas para fazer. Tenho curas, expulso demônios, hoje, amanhã e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E continua, preciso caminhar, hoje, amanhã e depois de amanhã. Então o Senhor nos coloca exatamente que nenhuma ameaça pode impedi-lo de fazer aquilo que ele deve fazer e deve fazer o bem. Curar as pessoas e expulsar os demônios. E então expressa o seu grande sentimento a respeito de Jerusalém. Entendamos aqui Jerusalém exatamente como todo o povo de Deus, todo o povo judeu para o qual ele veio anunciar a sua chegada enquanto o Messias prometido no Antigo Testamento. E assim o Senhor vai se expressar. Tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas. Mas tu não quiseste. Então diz o Senhor, eis que vossa casa ficará abandonada. Não me vereis mais até que chegue o tempo em que vós mesmos direis, Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ora, querido irmão, querida irmã, Jerusalém nada mais é do que a grande cidade santa, tantas vezes citada no Antigo Testamento. Jerusalém é a cidade ocupada pelo povo que o Senhor escolheu, a cidade santa onde se encontra o templo, onde se encontrava o templo construído por Jerusalém, e depois esse templo foi reconstruído, e ali se prestava o culto ao Deus único, ao Deus que chamou Abraão e fez de Abraão um grande povo. Ora, o que acontece? Em todas as passagens nós encontramos os profetas nos dizendo que grandes nações, todas as nações e as grandes e pequenas iriam convergir, iriam em grande quantidade a Jerusalém para adorar o Senhor. E isto aconteceu. Jerusalém é o grande monte, é a cidade no alto, no qual o Cristo foi elevado na cruz, para que pudesse ser por todos adorado. Sim, para que todos pudessem convergir. E não é desta forma que nós vemos hoje Jerusalém, quando nós, católicos, fazemos nossas peregrinações, ali onde o Cristo foi erguido na cruz, e para quem nós olhamos em cada Eucaristia, em cada imagem do Crucificado, para recordarmos que Ele morreu para perdoar os nossos pecados, e para nos conceder a salvação e a vida eterna, sim, foi ali em Jerusalém que o Senhor foi erguido, foi elevado aos altos, para que sendo adorado, pudesse, sendo amado, pudesse então ser o nosso único Senhor e Salvador. Mas o Senhor vai dizer que Jerusalém sofre. Jerusalém sofre porque não aceita o anúncio, e haverá de sofrer até que o Senhor volte. Hoje nós temos a realidade de Jerusalém ocupada por três grandes religiões, os muçulmanos, os judeus e os cristãos, de modo especial nos lugares santos, coordenado pelos católicos. E que nós vemos uma grande situação na qual, ainda que nos lugares católicos, Jesus não é adorado por todos. E aqui então nós encontramos uma profecia, porque haverá um dia em que todos, então todos nós iremos adorar o Senhor. Sim, adorar o Senhor. Todos os povos, todas as raças, todas as nações, teremos uma única fé, porque ninguém poderá negar quando vier o Senhor, na sua definitiva vinda, na sua segunda e definitiva vinda. Então todos deverão dizer, Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é Jesus que vem em nome do Deus Todo-Poderoso. Jesus é bendito e santo. E nós o glorificamos em nossas vidas, quando desde já o adoramos de todo o nosso coração. Não é mais necessário irmos a Jerusalém para adorar o Senhor. Estas são as palavras que ele mesmo diz em João, no capítulo 4, no seu diálogo com a samaritana. Nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Adoramos o Senhor porque cheios do seu espírito, adoramos na oração. Adoramos na adoração da Eucaristia. O adoramos na Eucaristia. Nós adoramos na medida em que o servimos por meio dos pobres. Tudo adoração ao Senhor. Na medida em que nos deixamos conduzir pelo magistério da igreja, nós o adoramos na medida em que vivemos a unidade em nossas comunidades cristãs. E nisto tudo, adorando o Senhor, manifestamos ao mundo que Ele é o nosso único Deus. E de alguma forma, damos a todos a oportunidade de se juntarem a nós. E assim estamos todos preparados para a sua vinda definitiva, que sempre pedimos em cada Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,